Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, é o seguinte, estou trazendo atrasada aqui, mas esse vídeo aqui fica até o final Porque eu vou fazer teste na prática aqui para ver se realmente a Kefi está falando a verdade Porque sempre ela mexe nessa porcaria aqui e ninguém consegue a porcaria da moto, tá? Uns ficam com falta de tanque, outros ficam com falta de guidom, outros com falta de roda Parece que é um programa já esquematizado lá para você se ferrar Mas vamos lá galera, vamos lá É o seguinte, enquanto eu coloco para atualizar aqui, eu vou só deixar um recadinho para a galera Galera, eu não parei com o last day Estou postando o jogo de dinossauro e estou postando o last day Last day está um pouco parado, estamos esperando a atualização aí e não vem Galera, acredito eu que deva vir a atualização quinta ou sexta ou sábado, tá? Deve vir uma atualização top para a gente aí, beleza? Vamos ler aqui, ó, o que eles colocaram aqui para a gente aqui, ó, para ver aí, ó, beleza? Beleza, ó, cinco vezes a mais de chances de encontrar tanque na casa mata E várias melhorias no desempenho foram feitas, tá? Então a gente vai fazer um testezinho aqui, ó, estou baixando o jogo aqui Vamos ver, eu vou lá no bunker, vou abrir os caixotes Eu quero ver se realmente melhorou lá alguma coisa para a moto, tá? Porque é complicado, eu tenho muita gente aí, ó, que está desistindo do jogo Porque não tem moto e não consegue nos outros eventos lá Não consegue na floresta gelada, entendeu? Kefi, abre o olho, Kefi Pensa na gente aí, traz as atualizações top aí Vocês só ficam na promessa postando aquelas fotos no Facebook lá, entendeu? Galera, eu não estou reclamando do jogo, o jogo é muito top, tá, pessoal? O jogo é top, mas a Kefi tem que trazer urgentemente atualizações foda no jogo, entendeu? E a galera, então pega, dá premiação aí para todo mundo, tem uma motinha, cara Pô, chegou no nível 99, desbloqueia a moto automático Podia ter uma paradinha dessa daí Porque, cara, a Kefi está querendo que você fique comprando caixote Mas está maneiro, galera, vamos abrir o nosso jogo aqui Então, galera, já chegamos aqui no bunker aqui Vamos fazer o teste aqui E vamos ver se realmente funciona, tá, galera? E depois a gente vai fazer uma gameplayzinha aqui, rapidona aqui Para a gente ver se mudou alguma coisa aqui no jogo aqui Beleza, show de bola Vamos ver aqui, ó Em volta aqui do bunker aqui, se mudou alguma coisa Os gráficos, eu sei que, pô, a Kefi está arrebentando, tá, galera? Os gráficos, a Kefi está arrebentando, está top demais Galera, é o seguinte Vamos bater uma meta aí de 1500 likes nesse vídeo Conto com o apoio de todo mundo aí, valeu? Dá uma força aí E se você não é inscrito, galera Se inscreve aí, dá essa moral aí, valeu? E vamos que vamos, galera Vamos que vamos que... Aqui nós é insanidade mesmo Olha isso aí, ó Nós temos essa caixinha aqui Temos essa E temos essa daqui, cara Eu estou achando que mudou alguma coisa aqui nessa parada aqui Mas vamos lá Deixa no comentário de vocês aqui O que vocês acham que mudou aí, beleza? E vamos ver Vamos ver se a gente vai ter sorte aqui de conseguir uma... Uma espécie de moto aí Vamos que vamos, galera, ó Estou com os três caixotes aqui Beleza? Estou com os três caixotes para abrir E vamos ver se mudou alguma coisa, tá, galera? Vamos ver se a Kefi mudou alguma coisa Beleza? Vamos colocar aqui, ó, galera, ó O que eu fiz aqui? O baú já abriu o baú? É, tinha que ter um evento diferente, né, cara? Na hora de abrir o baú, né? Uma coisa diferente Pô, uma... Sei lá, cara O baú abre muito seco Muito... Sem graça Mas beleza, ó Repara aqui, galera Que já veio o motor da moto no primeiro baú, cara No primeiro baú já veio o motor da moto Isso é muito importante, muito top, ó Veio uma M16 Veio o taco de beisebol Rapaz, top, hein? Curti, hein? O primeiro baú aqui, gostei Vamos no segundo baú aqui, galera E vamos ver se mudou mesmo alguma coisa aqui Opa, shh Ah, não veio nada de moto aqui A não ser essa textura aqui do... Textura nuclear Veio o M16 Veio uma espingarda aqui Tá maneiro Aqui tá maneiro a espingarda Vamos trocar logo nesse equipamento aqui, ó, galera Porque eu vou com essa roupa aqui Fazer a nossa gameplay, tá, galera? A nossa gameplay Eu vou fazer com essa roupa aqui Vou jogar o combustível ali Que a gente pega e joga na nossa moto Deixa eu ver o nosso... Nosso kitzinho ali, ó A gente pega o nosso kit também, ó Joga pra cá Até então tá legal Tá legal a parada aqui Vou jogar pra cá A gente fica com 20 aqui, beleza? Show de bola Vamos no último baú Vamos ver se vem peça de moto aqui, tá, galera? Vamos ver se vem peça de moto aqui Vamos lá Não veio, galera Não veio Pera aí Vamos... Não custa nada tentar aqui, ó, galera, ó Pra mim aqui só veio o motor Entendeu? Pra mim aqui só veio o motor Agora pode ser também, galera O que que acontece? Pode ser Que eu já estava com o bunker aberto Uma coisa programada Eu não acho legal Essa parada de... De programado aí Tá impressionante Essa parada aí de programado Que a... Que se coloca aí Mas tá maneiro Vamos lá Textura azul Ridículo Textura azul Ninguém quer essa parada aí Vamos lá Show de bola Olha isso Beleza Veio o motor da moto Deixa no comentário que vocês acham aí Eu, 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 sinceramente, cara Eu tenho minhas dúvidas, cara Eu tenho minhas dúvidas aí, beleza? Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho... Eu vou zerar o bunker aqui, cara E eu tenho certeza, ó Vocês repararem Eu tenho vários cupons pra pegar E eu tenho mais cupons guardado lá E acredito eu que eu consigo Pegar todos os cupons ali Pra poder abrir novamente, tá? Então quando ele, meu... Meu... O bunker renovar aí A gente faz o teste novamente Pra ver se realmente mudou, tá? E vamos ver a textura ali Eu achei que as roupas ficaram com uma textura diferente Deixa no comentário vocês aí Mas, galera A Kefi tem que mudar isso aqui com urgência, cara A Kefi tem que mudar com urgência Vamos ver aqui o desenrolado do jogo aqui, ó, galera Vamos ver o desenrolado do jogo aqui Eu acho que eu tenho que comer uma paradinha Acho que eu tenho que beber uma paradinha Comer uma paradinha aqui pra dar um mijão Ah, vamos mijar logo aqui Porque chegar na hora lá o... A porcaria dos bichos lá Mata a gente por causa disso daí Vamos ver se mudou agora na jogabilidade aqui Que eles colocaram lá que mudou alguma coisa Eu achei interessante esse motor ter vindo no primeiro caixote lá, cara Achei muito interessante Mas não curti, cara Não curti Se foi ideia da... Da Kefi Mudar E... Você atualiza... Desde o momento que você atualiza o jogo Eu penso da seguinte forma Aqueles caixotes lá tem que ser atualizado Entendeu? Não pode ser uma coisa programada Você entrou no bunker E já tem um caixote lá programado lá Pô, aí é, filho Aí a Kefi coloca lá Quando você pegar mil caixotes Você consegue o tanque Entendeu? Você consegue o tanque Aí complica, né? Galera, aí complica Vamos lá, vamos invadir com tudo aqui A gente pega logo essa parada aqui, ó Show Beleza Vai cuspir Isso aí Beleza Posca aí na gente aí Posca aí Tá maneiro Já surgiu a gente Porque aqui a gente é guerreiro Aqui a gente pega todo mundo aqui, ó Veio o gordão aqui O gordão não estava vindo mais aqui, hein, galera Mas tá maneiro, ó O gordão não estava vindo mais aqui Pega esse zumbi aqui É, o jogo ficou um pouquinho mais difícil aqui, ó Não sei se é impressão minha Mas vamos lá Vamos ver aí, ó Corda Vou pegar porque depois a gente vai ter que pegar lá Pra não atrapalhar lá, né, galera, ó Beleza Show de bola Arrancamos o cucurucu dele ali E vamos lá, galera Vamos pegar o outro aqui, ó, galera Vamos ver que a gente, ó Galera, o jogo Em termos de jogabilidade Gráfico tá espetacular Isso, galera A gente não pode reclamar da QFI, cara A QFI tá melhorando cada vez mais Isso daí Vocês têm que tirar o chapéu Nós temos que tirar o chapéu pra QFI, cara A verdade é essa Temos que tirar o chapéu Vamos ver o que vem aqui pra gente aqui, galera Vamos ver se vem uma parada top pra gente aqui ou não Vamos lá, abre essa caixinha aí Olha isso, cara Galera, não vou parar com o Lash Day no canal, tá? Vocês ficam colocando no comentário lá Mas não tá acompanhando a série aí do Tubarão aí Aí ficam falando essas paradas aí, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos encher aqui, beleza? 100% aqui E nós vamos invadir a pedreira A floresta nível 2 aí Que a gente já tá fedendo a peixe, né, cara? Aí vocês já viram, né? Vamos lá, vamos lá Eu acredito ainda que vai vir uma atualização top aí pra gente, galera Eu acredito Que deva vir uma atualização top aí pra gente aí E vamos botar um correio aqui, rapidão aqui Deve vir uma atualização top Sexto ou sábado, cara Senão vai ser um total de... Vamos pra 25 dias, cara Três semanas sem atualização Porque esse daqui não é atualização não, cara Desculpa, Kefi, mas isso aqui não é atualização, cara Isso aqui é um... Incrementou alguma coisa aí, mas não é atualização não Mas vamos lá, vamos lá Vamos por tudo que... Agora nós estamos fedendo a peixe mesmo Então a gente vai ter que invadir a reparada toda aí, ó Virogo tudo de uma vez, beleza, show Sapeta ele Tá maneiro, tá maneiro, vamos lá Ó, eu tô achando que o gráfico deu uma melhorada A jogabilidade em si também deu uma melhorada Cara, zumbi pra caraca ali no caixote ali, ó, cara Ó, show Deixa no comentário que vocês acharam que melhorou aqui no jogo aqui, galera Veio logo, mal É, moleque Aí sim, cadê os verdinhos? Veio os verdinhos aqui, ó Estranho, né? Vamos lá Vamos comer aqui, ó Comer essa carne aqui do... Galera, a posição das paradas aqui é diferente aqui, cara Dá um... Dá uma sensação estranha aqui, né, cara? Aperta o botão errado aqui toda hora Vamos lá, vamos lá Isso aí, galera Esse aqui é o primeiro vídeo do dia Vou tentar soltar quatro vídeos hoje, tá? Dois de juraxi Opa, veio uma glockzinha aí, ó Olha que lindo, galera Olha que lindo aqui pro papai Tá maneiro Vamos fazer isso aqui, gente Vamos jogar umas paradas aqui nesse caixote aqui Vamos deixar essas paradas nesse caixote aqui Depois a gente pega, tá, galera? Depois a gente pega Só vou deixar a parada de comida aqui E armas, tá? Vamos lá, tapeca aí, ó Beleza, show Isso aí Isso aí Opa, veio cuspindo a gente, ó Veio cuspindo a gente Vai vir cuspindo a gente Vai morrer de facada Toma, parceiro Toma que aqui é carne de pescoço, mano Tá quente Ah, moleque Show de bola Galera Eu tô achando o jogo liso demais Tá muito top aqui Eu que tava reclamando que o jogo tava travando, ó Olha a belizula que tá, galera Olha a belizura que tá Mas vamos ver aí se a gente pega um Rapaz Que lindo, hein, galera? Que lindo, beleza Show Tapeca ele aí, ó Beleza, rapaz Moleque Aí sim Só vou matar o zumbi aqui, hein, galera Só vou matar o zumbi aqui E vamos lá, vamos lá Ah, eu tô também na Na nível 2, né, galera? Eu não tô na nível 3 Esse é o grande detalhe aqui Mas na nível 2 nós já conseguimos uma glockzinha aí, ó Olha o que nós conseguimos aí Um facão e uma glock Beleza Esse facão aqui já tá indo pro Belelé Tá certo que a glock tá fedendo a peixe Mas tá maneiro Vamos lá Nossa, peca aí, ó Ih, moleque É isso Beleza, show Um cordão Deu um puro mortal aqui na gente aqui Cai e dei mole aqui, galera Dei mole Vamos comer essa lata aqui, ó Beleza, show 97 Pega a paradinha do Do cachorro aqui Vamos ver se Se a cae Esse baúzinho aqui, cara Tem que melhorar, cara Tem que melhorar Porque você perde muito tempo farmando E não vem as paradas boas, cara Depois eu pego essas paradas aí, valeu, galera? Mas vamos lá Vamos no objetivo aqui Vamos pegando os cachotes que tiver aqui na nossa frente aqui Eu vou fazer aquele esqueminha lá do X, tá, galera? Isso aí Vou de ponta a ponta Pra matar o zumbi que tem ali E nós vamos vendo É, pelo menos veio uma Arminha de fogo aí, né, galera? Veio uma arminha de fogo aí Nesse Esqueminha aí Que a gente fez aí Deixa esse zumbi ali Vamos pegar esse outro aqui, ó Show de bola Veio outra ali Rapaz, tem um zumbi pra caramba ali, hein, galera? Que isso Quebrou o nosso facão Vamos pegar aqui, ó Beleza, show Tapeca ele aí, ó Tá maneiro Tá maneiro Vamos pegar aqui, ó Tinha que ver os itens diferentes Os itens raros No zumbi, cara Pô Pelo menos Um zumbi Diferente aí Pra ver o que a gente consegue, né, galera? Por quê? Pô, tá sempre a mesmice Se você pega corda e pano Corda e pano Corda e pano Pô, cara Aqui eu tinha que botar uma parada diferente Uma arma dentro de uma porra De um zumbi Desse do otário aí Pô Tipo assim Na Floresta 3 Pelo menos um zumbizinho aí Tá com uma Uma Glock Uma M16 Tu tem que limpar ela todinha Pra ganhar Ó Tá vendo aí, ó Vê essas paradinhas aqui Depois eu pego Beleza E vamos lá, galera Vamos lá que eu vou limpar essa parada todinha aqui, ó Esse aqui nós já abrimos aqui, beleza Show de bola Entendeu? Quem estiver assistindo o vídeo até agora Deixa eu no comentário Que vocês acharam aí dessa atualização aí Se melhorou a jogabilidade pra vocês aí Porque aqui Ficou top, hein, galera Aqui ficou top, hein Uma formiga no meu braço, galera Que de onde surgiu essa formiga aqui Show de bola Como é cenoura aí Vamos começar a parada aqui E vamos encher aqui com Atadura, né, galera Atadura Esse daqui nós já abrimos Não, não abrimos esse daqui, ó Abrimos o último lá Tem um ali na esquerda ali, ó Ó Relógio, beleza Vamos pegar aqui Vamos beber uma água aqui Vamos usar essa água aqui Beleza, show Pra cá tem outro aqui Agora não sei se aquele aí nós já abrimos, tá Eu acho que não abrimos ainda não Beleza, vamos lá Ó, cinco Abrimos cinco paradinhas dessa daqui Vamos ver o que tem aqui Eu vou encerrar o vídeo Valeu, galera É Tá vindo as paradas melhor Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui